O que é o Newcastle? Acredito que é assim que se fala, Edson, não estou conseguindo ler aqui direito. O Newcastle está em negociações avançadas para contratar o craque brasileiro. E tentará, inclusive, já nessas próximas semanas, fechar a contratação do jogador. E o que faz realmente pesar na balança, no caso do Andrei, ir ao Newcastle, é a boa relação que o clube inglês tem com os empresários do jogador. E o próprio jornal, o The North Ernest, acredito que é assim, deixou bem claro que o Andrei, há alguns meses atrás, estava assim no radar do Barcelona. O Barcelona, inclusive, chegou até mesmo a se reunir com o Juliano Bertolucci e com o Kia Jorabichan, que no caso é o representante do Andrei na Espanha, no futebol europeu, e o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Andrei aqui no Brasil, para discutir os termos aí da sua transferência. Porém, mesmo diante desse avanço, no caso devido à situação financeira hoje que o Barcelona vive, as aproximações foram dificultadas entre Barça e Andrei, e o Newcastle aproveitou essa oportunidade para avançar com o jogador. O Vasco, inclusive, está, segundo informações desse mesmo jornal inglês, disposto a baixar o valor da venda, caso o Andrei permaneça no Vasco até junho. Já não saia no início dessa temporada, e o Newcastle está aí realmente aceitando esta opção. de que o Andrei saia até, fique no Vasco até junho, já com uma venda garantida, confirmada, e o valor venha a ser abaixado. E realmente, o fato do Bruno Guimarães, outro volante brasileiro que está no Newcastle, ter os mesmos empresários que o Andrei Santos, facilitam aí qualquer tipo de negociação. Outro jornal, no caso Cautio Online, sobre Genoa, trouxe esta notícia, de que o Genoa pode se tornar o próximo time do talento brasileiro Andrei Santos. Inclusive, segundo informações do Cautio Online, a operação poderia estar sendo facilitada pelo fato da Genoa hoje ser um clube representado pela 777 Partners, ao lado do Vasco da Gama, que também faz parte, perdão, do conglomerado da 777 Football Group. Vamos esperar também mais um jornal noticiano aí, o interesse europeu em cima do Andrei Santos. E por último, Chelsea. Dessa vez, o jornal Leten Sport, no caso, o jornal francês, trouxe a informação que o Andrei estaria perto de fechar com o Chelsea. Ou seja, muitas informações chegaram aí nesta tarde de terça-feira sobre o Andrei Santos. Fontes indicam que o Andrei estaria indo direto para os Blues, uma transferência para aí no valor de 15 milhões de euros, trazendo para o nosso real, em torno de 100 a 110 milhões de reais. O projeto do Chelsea foi considerado, segundo informações do Leten Sport, o mais condizente com as expectativas do jogador. Previsto para janeiro de 2023, o Andrei poderia fechar por cerca desse valor de 15 milhões de euros. Então, três informações diferentes. Giano no Cautio Online, Chelsea no Leten Sport e também o Newcastle no The Northam Eshow. Vamos esperar, vamos aguardar. O certo é, o Andrei é alvo de vários clubes e dificilmente, querendo ou não querendo, fica para 2023. O interesse é forte, é uma grande promessa, não apenas do Vasco, mas como do futebol europeu. Você acha que ele deveria ficar ou sair? Deixe a sua opinião aí nos comentários.